As vezes as ruas daqui até lembram as ruas de lá, mas só as vezes mesmo, tá ligado? Uma rachadura em forma de Y, uma parede sem reboco, a bardana tentando esverdear as ligas de concreto na guia. É raro, né? As ruas daqui tem mais LED, menos spray, mais centro, menos subúrbio. As ruas de lá tem mais lixo, só que também tem mais... vida. É difícil dizer porque eu não sinto que eu tenha, nas minhas estruturas de carbono, a aptidão necessária pra bater o martelo sobre o que é ou o que deixa de ser vida. Eu só sei que as ruas daqui não me parecem honestas, os telões seduzem, as alamedas inundam em vitrines douradas e os manequins trajados em linho. Com tanto glamour nas fachadas, tanto perfume, tanta plástica. Espreitar pelos becos é quase um sacrilégio. Mas há quem diga que é justamente ali, onde os ratos habitam, onde os fios oscilam no alto, onde o ar quente jorra das caixas dos canos que você consegue finalmente enxergar. A realidade sendo tecida que nem uma teia de pixels, atrás de algum horizonte de eventos há bilhões de anos-luz daqui. As escadas chamam e a cada lance os projetos vão se desdobrando. O tsunami de concreto arrebata contra as torres de vidro, cada qual com seu logo bilionário brilhando lá no alto. E no terraço, você vê o alastramento urbano, o maior do planeta, se erguendo como uma deidade cinza, o magnum opus da civilização humana. Um oceano estático, arrepiado igual uma tarântula de antena e varal. Assustadoramente orgânico e silencioso, tão vivo e tão morto ao mesmo tempo, como se a própria natureza já tivesse sido exatamente aquilo, talvez numa galáxia distante, onde o concreto germinou e as florestas que tiveram que ser edificadas. Às vezes tudo é tão pacífico desse lado do pacífico que faz até parecer que já não é mais terra. Mas a beleza está ali. Não é todo mundo que vê, não é todo mundo que entende. Porque alguns são pacato demais pra ser sommelier do caos. Eles vão defender o padrão, o simétrico, o conforto, como se a vida deles dependesse disso, porque depende. Eles dedicaram tempo demais, dinheiro demais atrás da harmonia. E agora eles precisam se justificar pra si próprios. Eles não veem beleza no velho e no vandalismo. Eles não têm o seu olhar, sua articulação com as palavras. Mas eles também se encantam com as luzes. Até porque o bagulho é tão intenso que até os astronautas conseguem ver a olho nu da estação espacial. A energia que sustenta o nosso êxtase a suja, a usina frita madrugada adentro, só pelo nosso bel prazer. Mas vale a pena porque a inexatidão da ética que move a intenção humana também te fascina, te deixa mais leve. Por isso que nas ruas daqui você flutua. Porque as ruas de lá tiraram sua densidade e agora você é tipo ar. Você se adapta às esquinas. Então se acalma, fi. As ruas daqui não te conhecem e, portanto, não podem te fazer mal. Possibilitando assim sua epopeia particular numa tentativa avã de justificar suas motivações patéticas. Mas os maestros estão rindo de você do topo das torres espelhadas. Porque eles sim já te conhecem e sabem seu plano de cor. Você não é o primeiro. É natural que você exista. A equação já te previu. E as calçadas logo te botam no teu lugar. Te fazem perceber que você não é protagonista. Que pros vultos você também é só um vulto insignificante e efêmero. A cidade não se importa. Tá tudo errado e não cabe a você mudar. Então você manipula as oferendas dessa metrópole úmida pra sobreviver. Com pouco de talento, quem sabe? Fazer com que 1% lá do topo se levante da poltrona e te pague alguma coisa pra propagar a merda deles. Você jogou de longe, comeu pelas beiradas e cresceu de um jeito que orgulharia seus heróis, mas não a sua mãe. E no fundo você sabe porque que o asfalto te atrai. Porque quando você encara a metrópole você se olha no espelho. As manchas na pele, as olheiras, os dentes amarelos. Você não vê sentido no cosmético e por isso você busca a entranha, o sujo, o emaranhado. Porque o que te seduz nunca foi a apresentação, mas a tese em si. Você sobrepujou o deslumbre do corpo, da posse, do status. E hoje tudo que te interessa é a verdade sem floreio. Você já não tem ambição. Só te resta esperar o espaço-tempo virar singularidade até Odinque tomar coragem pra grudar um cano na tempura e puxar o gatilho. As ruas daqui, ou as de lá, sejam qual for, vão te engolir. Mas se você dedicar sua vida a isso, talvez você consiga, pelo menos, causar nelas uma indigestão. Se você deixe de jogar com territorio, você consiga, pelo menos, causar nelas uma indigestão. AGHAN UEBUE EMPHking 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 EMPHking